Olá, tudo bem com vocês? Para quem está chegando no canal, eu sou Edivânia do canal Culinária da EDI. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar o vídeo hoje perguntando, quem gosta de curau de milho verde? Levanta a mão. A EDI aqui é apaixonada pelas delícias do milho. E hoje eu vou preparar esse curau com milho verde em latinha. Você vai colocar no liquidificador meio litro de leite, uma lata de milho verde escorrida, assada na peneira, meia xícara de açúcar. Essa meia xícara de açúcar você pode substituir por meia caixinha de leite condensado. Eu vou estar usando o açúcar hoje. Três colheres de sopa de amido de milho, pode ser maisena. Uma pitadinha de sal, para realçar aquele sabor. Vamos bater no liquidificador até ficar bem homogêneo. Creme pronto. Agora é opcional, coar ou não coar a mistura. Eu particularmente prefiro não coar, porque eu gosto de sentir os pedacinhos do milho, aqueles gruminhos do milho. Vamos colocar em uma panela e levar ao fogo, mexendo bem, sem parar, até endurecer. Gente, o cheirinho do milho verde é muito bom, né? E como que você conhece aí na sua região? Aqui no sul, aqui pra gente é curau de milho verde. Conta aí nos comentários pra Ed, como que você chama esse prato aí na sua região. Continua mexendo. Ah, e também a Ed quer saber, como que você gosta? Morno ou frio? Consumir esse curau. Eu gosto dele morninho ou gelado. Quase pronto o nosso curau. Já engrossou, mas eu gosto de cozinhar bem, uns sete, oito minutinhos, pra ele ficar bem cozido. Também quero dar uma dica aqui pra vocês. Se vocês gostam de creme de milho salgado, é só substituir o açúcar pela quantidade desejada de sal. Esse creme de milho aqui dá pra usar em várias preparações, né? Eu gosto muito de frango a passarinho frito com o creme de milho. Está pronto. Vou desligar o fogo. E vamos colocar em uma travessa. Olha o creme. Gente, agora é aquela hora gostosa, né? Pra quem gosta, como a Ed, de estar colocando canela, enquanto ele está quente assim. Mas a canela é opcional, tá? É a gosto. Mas a Ed é fã de uma canela. Isso aqui dá um cheirinho maravilhoso. O curau está pronto, geladinho. Do jeito que a Ed gosta, eu vou cortar pra mostrar pra vocês. Gente, ele fica bem firminho quando está gelado. A Ed já vai cortar aqui o quanto a Ed vai comer. Gente, eu amo curau de milho verde. Eu vou mostrar nessa travessa maior aqui pra vocês, a consistência desse curau. Olha como ele fica bem firme quando ele vai pra geladeira. Espero que vocês tenham gostado desse curau. Preparem aí. Fiquem todos com Deus. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir os vídeos, compartilhar. Beijos no coração. Até o próximo vídeo. Tchau. E a Ed vai degustar essa delícia. Amo. Muito bom.